Bom dia, bom dia! Tava tocando a musiquinha, acabou, tudo bem? Tá tudo bom? Bom dia, só se for pra você. Falou, senhor, boa vontade. É, é. Nossa, tá meio azedo ele, né? Peraí, só um instante, só um instante, deixa eu ver. Ih, eu vou botar açúcar no seu Alaí, que ele tá azedo. Foi mesmo, bastante. Mas o que aconteceu, senhor Alaí? Aconteceu que eu fui de manhã pegar meu jornal na porta de casa, e ele não estava lá. Ah, claro! Eu insisti no mau humor, até o jornal fugiu do seu. Seu Alaí, por que você não pede seu HD pra botar na internet o jornal pro senhor ler? Porque eu não gosto. Eu gosto do jornal físico na mão. E outra, eu tenho o costume de fazer as palavras cruzadas assim que eu acordo. É um costume que eu tenho desde jovem. Ah, isso é mentira, sua Alaí? É mentira. Quando você era jovem, não existia jornal. Era sinal de fumaça. Dona Rocinha, boa. Mas vou te dar as trelinhas. Gente, olha só, vou ligar lá pra banca, vou saber o que tá acontecendo, e desejo a vocês um ótimo de jejum. Obrigada, obrigada. Solaí, você precisa ficar tão chateado só porque o jornal do senhor sumiu? Eu também acho. Isso é uma grande careteça, sabia? Você não se mete na sua vida que eu não te dê essa liberdade. Eu moro aqui também. Calma, calma. Você mora aqui com a sua vida. Bom dia, família. Bom dia, família. Bom dia. Vocês não vão acreditar. Fiz um negócio lá dentro que dá até pra batizar. Como é que você tá? Eu já não tô acreditando. Eu tava lendo o meu jornalzinho lá dentro? Peraí, peraí, peraí. É muita cara de pau, né? Lendo o meu jornalzinho? É isso que você falou? Não, eu tava lendo. Que isso, gente? Eu tava lendo o jornal lá dentro. Pronto, ó. Tá tudo resolvido. O senhor achou o jornal do senhor. O que é do homem, o bicho não come. É, não come, mas amassa e bagunça tudo, né? Gente, eu só tava lendo. As palavras não sumiram, não. O que foi? Você fez as palavras cruzadas. Ah, eu fiz. Fez e ainda errou. Escreveu maçã com S. Era com dois S, né? Eu sabia. Ai, cara. É com cedilha, senhora Fabessa. Ai, Lelé. Gente, olha só. Eu tenho uma coisa, uma notícia extraordinária pra contar pra vocês. Com licença aqui, só um instantinho. Vou pegar. O quê? Já que eu usei, obrigado. Não lavei a mão, não, tá? E você tem o quê? Um furo pra contar pra gente? Não vai falar que eu furei. O homem já reclamou só porque eu fiz a palavra cruzada, vai dizer que eu rasguei o jornal do cara. Pelo amor de Deus. É, Lé, um furo. É uma notícia que ninguém sabe. É uma notícia de primeira mão. É uma novidade. Exatamente o que eu tenho aqui. Exatamente o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Preste atenção que eu vou ler a minha matéria aqui agora, ó. Lê, Lelé. Lê. Por onde andará Rausito? Tá aqui o Rausito. Olha ele aqui. Não sou eu, não. Eu não sou notícia. Ah, mas o apelido é igual ao seu. Eu acho que não é só o apelido, não. Nossa, Rausito. Não. Ó, Lelé, entrega lá pro senhor aí esse jornal. Anda louco. É. Ai, rapaz, ainda acabei aqui. Tá muito nervoso. Olha a merduda. Parece que tá com a coceira. Deixa eu explicar um negócio, ó. Ó, eles tão fazendo aqui uma matéria sobre o rock no Brasil. Rock? Rock Santeiro. Ai, eu assisti todos os capítulos, eu adorava. Não, Dona Perpeta, não é esse rock não, é outro rock. Outro rock. Outro. Dizem que esse Rausito aqui, ele arrebentava na Jovem Guarda. Jovem Guarda, adoro. Ô, Rosinha, você deve ter dançado muito nessa época, não? Não, não é dessa Jovem Guarda aí que eu tô falando. Eu tô falando de um jovem guarda que eu conhecia há muito tempo, era um sargento. Era tão safado. Ai, tá bom. Tá bom, Dona Rosi. A gente já sabe que a senhora gosta de um jovem guarda, mas guarda essa história pra senhora. É melhor, é melhor. Bom, se bem que um guarda, assim, careca, grisalho, barbudo, também é bom, né? Eu adoro farda, Shirley. É. Um militar. Ó, Rosinha, então caiu a sopa no mel, olha lá. O Alaí já foi da Marinha. É. Ah, mas o Alaí tá no estaleiro. A canoa dele tá furada. Nossa!